É o Hit das Blogueirinhas Chama, 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 chama Capitação do Tô É Tugu de Favela Fala pra ela Tugu de Aan Dengosa, manhosa Toda cheirosinha Pra sair de casa É uma ladainha Dengosa, manhosa Toda cheirosinha Pra sair de casa É uma ladainha Blupirinha Famosinha Blupirinha Famosinha Caralho! Toma na Pepequinha Toma, toma na Pepequinha 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 Toma na pepe, toma na pepe, toma na pepe Toma na pepequinha, toma, toma na pepequinha Fala assim vai, alô Tem goza, manhosa, toda cheirosinha Pra sair de casa, é uma latainha Tem goza, manhosa, toda cheirosinha Pra sair de casa, é uma latainha Toma na pepe, toma na pepequinha Qualquer ideia, maluco, é? Rufo de favela, fala pra ela Chegou, pagou a funk original Esquece! Caralho! Toma na pepequinha, toma, toma na pepequinha Toma na pepequinha, toma na pepequinha Gugu tchau 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 Tchau